Eu tenho recebido relatos lindos a respeito de pessoas que utilizou uma frequência aqui no meu canal ou utilizou alguma técnica que eu ensinei e teve a sua vida transformada. Então, vou ensinar para vocês uma coisa extremamente poderosa. Tenho certeza que você nunca escutou essa técnica. Se você está interessado em saber as outras técnicas, só você dar uma olhada na nossa playlist que fica aqui embaixo, Mecânica Quântica Descomplicada, para ensinar a técnica da carta, dos 20 minutos, entendeu? Tem várias coisas aqui bem interessantes que funcionam muito bem, mas essa daí é uma das mais poderosas que você pode fazer no seu dia a dia. É o seguinte, vocês aprenderam através do experimento do Masaru Emoto que a água registra qualquer tipo de informação. Não é só a água, a matéria em si, ela se comporta e ela pode registrar, conservar energia quando você colapsa a função de onda. E você pode fazer com que isso internalize dentro de você e que isso se funda ao seu DNA e todas as células começam a vibrar exatamente como você quer. É como se você pegasse uma frequência e incorporasse isso dentro de você. Muito interessante essa técnica. Tchau, como você vai fazer? Simples. Quando você for almoçar, até que isso termine, é bom você não dizer nenhuma palavra. É bom que nesse dia você vá almoçar sozinho. E aí você faz o seguinte, você vai olhar, você vai estar ali com o seu prato de comida e você vai concentrar bem no centro do prato e vai focar exatamente tudo aquilo que você quer. Você vai ficar concentrado pelo menos sete minutos olhando para o seu prato e visualizando. Por exemplo, se você quer um carro X, um carro do ano, então você vai pensar você dirigindo, entrando dentro do carro, o cheiro, sentindo como é que é o couro do volante, passando a mão no painel, ligando a multimídia, etc, etc, etc. Você já entendeu. Vai concentrado durante sete minutos. E aí você vai comer a sua comida normal. Depois disso você pode conversar e tal. Mas antes você tem que estar em silêncio. E você vai repetir isso durante sete dias. E aí você vai ver o resultado. O que vai acontecer? O nosso cérebro pode alcançar até três metros. Olha só que interessante. Por isso que eu falei que você nunca escutou isso. Então ele vai emitir uma frequência, uma onda, onde ele vai alterar e vai registrar a estrutura naquela comida que você tem. Claro, uma coisa interessante também é que durante o seu foco, durante a sua concentração, não apenas colapso a função de onda, não apenas peça. Mas também é importante você emanar gratidão e amor, para que aquela comida também se enche da energia mais poderosa, que é o amor, que é a gratidão. Então não se esqueça disso, tá bom? Então, quando você comer e o alimento começar a ser metabolizado, toda aquela energia... Porque lembra, pessoal, uma vitamina C, por exemplo, que tem no alimento, ela não vai lá para... Ela tem todo um aspecto metabólico, sim, mas na sua essência, pessoal, vocês nunca se perguntaram isso? Na sua essência, o alimento, as vitaminas, é um conjunto de instruções. Então, ah, chegou a vitamina C, então eu preciso fazer isso e isso, agora eu vou me comportar assim, 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 assado. Então, volta aquela velha história. Tudo é energia, tudo é instrução, tudo é frequência. Então, quando você comer... Olha só, presta atenção no que eu estou ensinando. Quando você se alimentar disso aí, tudo que está registrado ali vai dar instruções às suas células, para cada célula do seu corpo, para poder vibrar exatamente no que você pediu. É uma técnica muito poderosa, tá? É uma forma de acelerar muito aquilo que você quer. Vai vir, vai vir rápido, vai vir com força. Então, escolha bem, separe um momento para poder executar essa ferramenta poderosa que eu estou dando de graça para vocês e extremamente funcional. Espero que tenha ajudado. Gratidão a todos.